Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a gente agora vai começar a nossa sexta aula de língua portuguesa. Nós vamos ainda trabalhar com o conto popular a bela e a fera, só que relembrando o que a gente viu nas aulas anteriores sobre adjetivo, sobre separação silábica e a classificação silábica. Ah, professor, mas de novo esse assunto, não tem outra coisa para falar não? Tem, tem muita coisa para a gente falar, mas a gente vai reforçar ainda a questão dos adjetivos, da separação silábica e da classificação silábica, que vocês estão agora no quarto ano. Agora é a hora mesmo de vocês aprenderem essas questões aí, ok? Então, a gente vai trabalhar agora nessa aula lá na lousa, tá? A gente vai escolher umas palavrinhas do texto a bela e a fera, vou colocar na lousa e vocês em casa vão pegar o caderno de vocês de língua portuguesa e vão tentar também fazer junto comigo, ok? Então, eu espero que vocês já estejam aí agora, no momento dessa aula, com o caderno de língua portuguesa, já aberto, com o lápis na mão, borracha na mão, para a gente tentar responder junto aqui essas questões. Professor, isso que você vai fazer aqui na lousa, está na plataforma? Não, não está. Essa de hoje aqui não está. Isso que a gente vai fazer aqui é uma interação nossa, eu aqui e vocês em casa, ok? Uma coisinha diferente que a gente vai fazer agora, não está na plataforma. E eu espero que vocês também já estejam voltados com aquela rotina de aulas. O que que está mudando? Está mudando que vocês não estão levantando, tomando banho, tomando café e indo para a escola, mas vocês têm que voltar até aquela rotina. Dormir cedo, para levantar cedo, para de manhã já estar assistindo a sua aula do dia, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora com adjetivos. Aqui, na lousa, vamos acompanhar comigo. Nós vamos escolher três trechinhos, pequenos trechos do texto, a Bela e a Fera, e vamos descobrir em cada trecho, aonde tem um adjetivo, ok? O primeiro trecho é filha mais nova de um rico mercador. Então, vamos lá. Quem aí, nesse trecho do texto, é adjetivo? Vou dizer para vocês, nós temos aí dois adjetivos nesse trecho, dois. Lembra que adjetivo é a qualidade que aquele ser ou aquele objeto ou aquele lugar recebe? Então, vamos procurar aqui os dois adjetivos. Nós estamos falando aqui, filha, filha, está falando aqui da Bela, filha, né? A filha lá do mercador. Filha mais nova. Vamos focar nesse pedacinho aqui, ó. Filha mais nova. Nesse trecho aqui, quem será o adjetivo? Será se é filha? Será se é mais ou nova? Qual dessas três palavrinhas se referem a qualidade de alguém, de algum objeto ou algum lugar? Sim, nós estamos falando da filha, então é alguém. Esse alguém está recebendo que adjetivo? Acertou quem respondeu nova. Então, nova. Então, nova é o adjetivo que filha está recebendo, ok? Vamos para a segunda parte desse trecho. De um rico mercador. Quem aqui é o adjetivo? Quem aqui é o adjetivo? Quem ou o que está recebendo uma qualidade? Quem ou o que? Nesse caso, quem? O mercador. O mercador está recebendo a qualidade. Esse mercador é o que? Aqui está falando, ó. Ele é rico. Rico, ok? O mercador é rico. Então, o adjetivo desse pedaço desse trecho é a palavra rico. O mercador é rico, ok? Próximo, a gente vai pegar agora o trecho do texto que eu estou olhando aqui. Nós vamos ver ali, ó. As filhas mais velhas gostavam. É bom você pegar e copiar esse trecho do texto para você conseguir responder. Porque se você for ficar só olhando lá no texto, fica complicado, tá? Às vezes, para você. Então, copia comigo. Vou fazer bem devagar para você ter tempo de copiar aí no seu caderno. As filhas mais velhas gostavam. Aonde que está o adjetivo desse trecho aqui? Só tem um adjetivo. Aonde que está? você terminou de copiar aí no seu caderno. Agora, você vai identificar quais dessas palavrinhas se encontra o adjetivo. Ok? Qual será? Filhas mais velhas ou gostavam? Acertou quem respondeu velhas. Velhas. Isso mesmo. Velhas é a qualidade que as filhas estão recebendo nesse trecho. Ah, professor, mas então quer dizer que essas filhas do mercador são velhinhas já? Não. Você está querendo dizer que elas são as filhas mais velhas. Ou seja, as primeiras filhas que ele teve. Porque a bela é a mais nova. ou seja, é a caçula. É a última filha que ele teve. E essas são as primeiras. Ok? Vamos para o próximo trecho para a gente entender mais um pouquinho sobre adjetivos. Lá tem assim, ó. Bela era. Humilde. Gentil. E generosa. Aonde que está o adjetivo? Ou os adjetivos? Nesse caso tem mais de um adjetivo. Nesse trecho do texto nós estamos falando de Bela. E estamos falando que Bela era o quê? Ela está recebendo aqui, ó. Três adjetivos, ó. Um, dois, três. O texto está falando que ela tinha o adjetivo de uma pessoa humilde, uma pessoa gentil e uma pessoa generosa. Então essas três palavrinhas são adjetivos. Humilde, gentil e generosa. Se você acertou todos os adjetivos aqui desses trechos, você está de parabéns. Ok? Continue assim, continue se esforçando e vamos agora trabalhar a questão das separações silábicas. Então vamos agora escolher algumas palavrinhas do texto ainda do conto popular A Bela e a Fera para a gente treinar a questão da separação silábica. Ok? Então a gente vai escolher umas palavrinhas do texto. Vamos colocar. Eu vou colocar aqui na lousa e você aí no seu caderno. Tá ok? Então vamos lá. Primeira palavrinha 1. Primeira palavrinha 1. Ok? Segunda palavrinha Mas. Terceira palavrinha 2. Quarta palavrinha 2. Quarta palavrinha perder. Quinta palavrinha Fortuna Sexta palavrinha 2. Fortuna Sexta palavrinha 3. Exceção 8. Sétima palavrinha 3. Reclamava e oitava palavrinha humildemente você aí em casa vai copiar essas palavrinhas que estão aparecendo aí pra você na tela e você vai fazer a separação silábica lembra da dica enquanto eu estou falando aqui vai copiando as palavrinhas lembra da dica pra você separar fazer a separação silábica da palavra vai falando ela lentamente sílaba por sílaba não se esqueça tem palavras que não separam sílaba, a palavra é muito pequenininha não separa a sílaba você vai lembrar que aquela que não se separa aquela que só tem uma sílaba ela tem um nome que a gente vai ver daqui a pouco rever daqui a pouco aquela que tem duas sílabas ela recebe outro nome aquela que tem três outro nome aquela que tem quatro sílabas ou mais outro nome ok então acho que já deu tempo aí pra você responder né em casa fazer a separação das sílabas espero que sim tá então vamos lá palavrinha um será que ela se separa? vamos ver agora já é a resposta hein não ela não se separa ela fica assim a palavrinha mas será que ela se separa? também não ela continua do mesmo jeito que está a palavra duas sim nesse caso ela vai se separar duas ok a palavrinha perder essa minha palavra aqui não ficou muito bem feita não hein vê se vocês capricham aí também a palavrinha perder também se separa perder a palavra fortuna claro olha o tamanho dessa palavra e quantas sílabas será que ela tem? fortuna três sílabas fortuna e a quarta a sexta palavra exceção ex-ce-ção sétima palavra reclamava como é que fica? re-c-l-a-ma-va ok? quatro sílabas e a última palavrinha vamos separar ela u-m-i-u-d-e-me-t-e-u-au quantas sílabas cinco sílabas e para a gente fechar essa revisão vamos denominar as separações vamos lá essas duas aqui eu fiz de propósito essas duas aqui são semelhantes elas recebem o mesmo nome que nome elas recebem quando a palavra tem só uma sílaba? mono sílaba isso mesmo a palavra que tem só uma sílaba monossílaba e essas duas aqui que nome elas recebem quando tem só duas sílabas? acertou quem respondeu de sílaba então a palavra de sílaba duas sílabas e essas duas aqui fortuna e exceção tem três sílabas qual o nome que recebe? tri sílaba tri de três tri sílaba e essas duas aqui essa duplinha aqui elas recebem o nome de polisílaba porque tem quatro sílabas ou mais de quatro sílabas no caso essa aqui teve cinco sílabas então ela recebe o nome de poli que significa muitos poli sílaba ok? então ó essa nossa aula se resumiu nisso pra gente rever a questão dos adjetivos a questão dos da separação silábica e a classificação silábica ok? eu espero que vocês estejam tenham interagido comigo aqui nessa aula tenham pego seu caderno tentado responder porque é só praticando que a gente aprende ok? então eu vou me despedir de vocês tá? e aí a gente vai se encontrar agora na nossa próxima aula com um assunto diferente tá bom? um grande abraço a vocês e não percam a rotina dos seus estudos a rotina a rotina tá bom tchau 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 tchau